Conhece os sensei, safado, que só estoura colete dos outros, full peitão. Tranquilidade por aí. Por aqui tá bem tranquilo, cara, mas aparentemente pra você aí, mano, o bicho tá pegando, tá? Porque, pô, pra tu tá aqui no vídeo procurando uma boa DPI, uma boa sensibilidade, você provavelmente tá precisando de umas dicas com os reis majoritários das dicas de Free Fire no YouTube. Tá, não quero perder tempo, quero que vocês entendam bastante tudo sobre o que a gente vai falar, mas antes a gente vai deixar alguns pontos bem claros pra vocês poderem entender direito como as coisas funcionam com a gente. Vocês já estão acostumados, a gente primeiro passa algumas teorias, algumas ideias, e depois passa para a prática de vocês, tá? Sensibilidade e DPI, cara, são coisas que vão alterar na velocidade com que você consegue gerar câmera. É basicamente isso, tá? A aula de hoje vai ser sobre DPI, sensei, já estão ligados aí, inclusive tá escrito. Basta saber ler, certo? E a intenção, cara, pra você querer alterar essas paradas é porque a gente tem dificuldade pra poder acertar essas balas na cabeça, eu entendo, tá? É normal, eu, cara, eu, Ribeiro, Ribeiro, Ribas, Ribas Coach, tem dificuldade, tá? Inclusive, cara, tem os próprios celulares, o que hoje em dia, por exemplo, você pega o Moto G8, aí você vai, ah, minha sense aqui tá tal, aí você vai no celular do seu amigo um iPhone, sei lá, um iPhone 11, e não é a mesma parada, tá ligado? Então, cara, tem diferença, tá? É difícil se adaptar, entendeu? Quando você, por exemplo, troca de um celular, entendeu? Quando você altera uma DPI é difícil pra você se acostumar, mas, cara, a gente tá acostumado a ver isso, tá? A gente vê aqui nos comentários, os rapaziada reclamam bastante. A gente vai separar essas paradas em duas ideias, tá? A sensibilidade normal e a DPI. O que é sensibilidade normal, tá? Não acho que é só sensibilidade geral, não, tá? O jogo não é só arma de um tiro, não. Já é, não é só mira branca, não. A gente vai pegar 2X, 4X, AWM, red dot e a sensibilidade geral, né? Que é a mira geral, que é a câmera normal. E também vamos pegar as DPI e explicar pra vocês o que é uma DPI, tá? E, rapaziada, cada jogador se adapta de forma diferente. Tudo é diferente, cara. As paradas em tudo é diferente. Como eu já falei, não adianta você pegar um celular A de uma marca A e pegar outro celular de uma marca B e falar que a minha sense vai funcionar. Cipá até funciona pra tu, entendeu? Porque varia de jogador pra jogador, de celular pra celular, sensibilidade pra sensibilidade. Então vai alterar algumas paradas. Mas entendam, rapaziada, que a gente tá fazendo teste em um celular. Qual o celular que eu fiz os testes? Galaxy Note 20, tá? É o meu celular. Então, rapaziada, são os testes pra esse. Mas eu pesquisei com algumas rapaziadas. Eles falaram que a maneira que eu vou passar aqui pra vocês é a melhor, tá? Isso aí falando que o meu time da Vero, um time que inclusive vai jogar as finais da Série C esse domingo. Torce lá pra gente, tamo junto, é nóis. A primeira, rapaziada, na verdade, é a geral, né? Aquela sensibilidade geral, que pra quem não tá ligado, na minha opinião, é mais fácil de acertar um capa, tá? Ainda mais com arma de um tiro, uma cara fino, uma SVD, uma C80. Onde você só dá na mira branca porque a sensibilidade geral, ela é muito levinha. Geralmente o cara tá muito longe, você só puxa bem devagar, entendeu? Essa é a ideia. Mas a visão que eu quero passar pra vocês, rapaziada, é pra vocês começarem sempre por baixo, tá? Nunca comece com uma sensibilidade de 90, 80, muito alto assim. Não acho interessante pra vocês, nem pra ninguém, tá? Ideal, você começa ali por baixo. Bota ali no 55 ou 60 e dependendo de como for a sua necessidade, você diminui ou aumenta, tá? Tem jogador meu, por exemplo, que tem sensibilidade a geral no 80. Tem jogador meu que tem o 100, tem jogador meu que tem o 57, entendeu? Então, rapaziada, é, varia muito de jogador de jogador pra celular, pra celular, entendeu? Não adianta fulaninho chegar pra você e falar, ah, toma aqui, ó, a ciência do Cias, usa aí, vai ganhar a LBFF. Óbvio que não, cara. Claro que não, as coisas não funcionam assim, tá? Então, acaba a parada. Parta de um princípio. Qual é o princípio que eu tô passando pra vocês? Sensibilidade no 55 ou no 60, dependendo de como você arrastar o seu dedo. Se você arrasta levemente, você bota ele no 60. Se você arrasta mais rápido, você bota no 55, beleza? Você deixa a mira padrão com o camando no peito normal e você vem arrastando pra cima até você conseguir acertar a primeira bala na cabeça do cara. Acertou uma no peito e depois a segunda na cabeça? Show de bola. Continua praticando, continua alterando a ciência até você acertar só o primeiro tiro na cabeça, beleza? A Red Dot, rapaziada, que é uma famosa zero escopo, né? Você não tem nenhum, é só um pontinho ali, né? Não tem nada, né? Não tem mira nenhuma. Eu não gosto dela, ela não tem luneta. Eu acho ela ruim por causa disso. Você abre a meia da Red Dot só pra colar as balas no peito. Muito raro você conseguir acertar uma bala na cabeça, tá? Eu aconselho que vocês botem a ciência dela no 50 e você vai subindo a sensibilidade ou diminuindo de acordo com a sua necessidade. Tá colando no peito e não tá chegando na cabeça? Aumenta. Mas não aumenta de 5 em 5, 10 em 10 igual maluco não, tá? Aumenta de 2 em 2 e vai vindo devagar. Passou na cabeça, diminuiu a sensibilidade. Não chegou na cabeça, aumenta. Isso é padrão pra sensibilidade, padrãozada. Já é? Tranquilo? Ficou claro isso? E você vai repetir nesse exercício, rapaziada, de você aumentar ou diminuir a sensibilidade dependendo de até onde a sua mira foi ou até onde ela não foi? Isso é válido pra todas as sensibilidades do jogo, tá? Todas as miras que você vai usar vai ser útil, beleza? Então, tenham isso na cabeça de que você vai precisando alterar a sensibilidade pra cima ou pra baixo e conforme for, você vai mudando e alguma hora você vai conseguir se adaptar, beleza? Pelo menos até ter uma atualização, né? Porque quando atualizar você vai ter que fazer tudo de novo. Por isso que sempre que tem vídeo de atualização, a gente refaz esse vídeo aqui. A 2X, rapaziada, é um pouco parecida com a ideia da Red Dot, só que ela tem um scope um pouco maior, certo? Então quer dizer que você vai precisar puxar com um pouco mais de força e vai precisar de uma sensibilidade um pouquinho mais alta. Qual é a sensibilidade mais alta, Ribeiro? 65, tá? Conselho 65. Mas aquela parada, pô, tu arrasta muito rápido, bota no 60. Tu arrasta devagarinho, tu bota no 65, tá? E a partir daí você vai alterando conforme você achar que você tem que alterar. E aquela parada, ó, que você já tá acostumado, que vocês já pegaram a visão. Nossa, tá muito, muito, muito acima da cabeça. Se eu tô puxando, tá indo pro céu. Diminui a sense, cara. Não tem problema, diminui. Nossa, não tá chegando na cabeça de jeito nenhum. Aumenta, meu mano. Essa é a parada que eu quero passar pra vocês. A gente não tá passando gabarito pra vocês. Eu não vou te dar uma sense no seu peito que eu vou falar pra você que vai funcionar completamente. Não é assim que funciona o jogo, tá? Prática, prática e prática. Você vai testando e vai adaptando, já é? A 4X, rapaziada, ela é uma mira um pouco mais complicada, tá? Ela é uma mira mais... É a maior scope do jogo depois da 8X, né? Mas 8X não tem mira padrão, pelo menos não em arma automática e tudo mais. Mas ela é uma luneta muito grande. Ela é 4 vezes mais do normal. Inclusive é isso, que é 4X ou 2X, beleza? É 4 vezes mais do normal. Então qual é a parada que eu quero trazer pra vocês? Já que ela tá um scope maior, ela precisa de uma sensibilidade mais alta. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Eu aconselho, pelo menos, estar aqui no meu celular em 70, tá? Eu boto a sensibilidade no 70 e dá certo, beleza? Então, ó, pode seguir 70. Se vocês acharam que tá muito grande, rapaziada, não vou me cansar de falar isso. Não vou me cansar. Acha que tá muito alto? Diminui. Acha que tá muito pouco? Aumenta. Você é o dono da sua sensibilidade. Você sabe o que você faz com ela. Se você aumenta, se você diminui, se você deixa ela parada, se você bota ela na cabeça, se você... sei lá, mano. Você pega ela, joga a bola... Se vira, mano. Se vira. Você faz o que você bem entendeu com ela. A prota tá aqui pra te dar um ponto de partida. Pra você partir de algum lugar, tá? Qual é esse lugar? São esses números de sensibilidade que a gente passou aqui pra vocês durante o vídeo. Já é? Eu aconselho 70 na 4X. Acho que vai ajudar. Seguindo firme aqueles padrões que eu já te passei. Tá subindo muito da cabeça? Diminui. Não tá chegando na cabeça de jeito nenhum? Aumenta. É assim. E a... e a AWM, rapaziada? Eu conheço jogador que tem sensibilidade dela no 100 e conheço jogador que tem sensibilidade dela no 0, tá? Vai depender da distância que você geralmente fica do seu adversário. Se você for um cara que dá muita bala na... na longa distância, mais de 80 metros, você vai ter que deixar sua sensibilidade um pouco baixa, certo? Por quê? Porque se os caras tão longe, eles vão passar na sua frente mais devagar. Então você não pode ter uma sensibilidade tão alta assim, certo? Se você for um suporte mais a meia distância, que fica ali a 40 metros, você deixa sua sensibilidade alta. Beleza? Faz sentido pra vocês? E agora, rapaziada, eu vou explicar pra vocês o que significa DPI, tá? Inclusive o pessoal que tava perguntando lá no Instagram. Perguntou, cara, eu não faço ideia do que seja DPI. E a rapaziada, por não, deu um Google, né? Rapaziada, pesquisa. Se vocês não sabem, pesquisa. Ou então assiste nossos vídeos. A gente não deveria explicar, não. Inclusive, eu gosto muito. DPI, rapaziada, é dots per inch, tá? Significa pontos por polegar. É da quantidade de pixels, sabe que é o pixel, né? Aquele quadradinho, que tem dentro de uma tela. Então se você tiver, por exemplo, 50 de DPI, você vai arrastar a tela e ela vai deslizar numa velocidade tal. Se você tem 100 de DPI, ela vai deslizar duas vezes mais rápido. Se você tiver 200 de DPI, são quatro vezes mais rápido. E assim vai, vai, vai. Conforme você aumenta a DPI, a maneira com que você desliza, a velocidade com que você desliza, vai alterar. E, Biro, como é que eu altero a DPI do meu celular? Mano, só sei fazer em Android, não sei mexer em iOS, mas pra Android é esse aqui, ó. Você entra nas configurações lá do seu celular, você vai em opção de desenvolvedor, tá? Pelo menos no meu celular, sim, no celular do Motorola também são. Outros, não sei, mas é assim. Você vai na opção de largura mínima, tá? Você vai alterar pro valor ali que você quer, tá? Não tem exatamente, ó, que você vai botar em tanto. Não, cara, fica pro seu gosto, tá? Se você acha que a sua sensibilidade já tá quase chegando no máximo, já tá na moral, você não altera tanto, tá? Olha só, DPI, mano, é só o último recurso. Você não sai alterando DPI igual maluco, não. Já é? E outra, mano, não pega DPI e bota lá em mil, mil e pancada, mil e quatrocentos, mil e quinhentos. Tem celular que trava. Você vai ter que dar hard reset no celular, porque senão vai travar e você não consegue fazer nada, tá? Você nem liga o celular se você alterar muito o DPI, tá? E conforme você altera DPI, cara, você, se achar que tá pouco ou se tá muito, você altera de cinquenta ou cinquenta, tá? Ou você aumenta cinquenta ou você diminui cinquenta. Beleza, rapaziada? É isso, eu espero ter ajudado. Um beijo. Fui. Se você é maior de 18 anos, não pode perder essa oportunidade. Você pode ganhar 7 dólares apenas se cadastrando pelo link na nossa descrição. A Prota fechou uma parceria com a Steak, uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo. Além da parte de apostas, a Steak oferece diversos jogos online de cassino que te permite ganhar dinheiro jogando. A gente gravou um vídeo completo testando o cassino. Eu vou deixar o link na descrição. Agora preste bastante atenção que eu vou te explicar como resgatar os 7 dólares do cadastro. Em primeiro lugar, você tem que garantir que se cadastrou pelo nosso link. Depois, é só esperar até 48 horas pra Steak liberar o resgate. Pra resgatar, vá na sua conta, clique em VIP e depois em recarga. Você consegue resgatar um dólar por dia durante 7 dias. E calma que ainda tem mais. Quem fizer seu primeiro depósito por meio do link da Prota e depositar entre 100 e 500 reais receberá o dobro do valor depositado pra estar jogando no cassino da Steak. Eu vou deixar as regras na descrição. E aí E aí Tchau.